Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades e notícias bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale E pra começar, quero falar do Fortbyte 52 Ele foi liberado hoje, acessado com um spray robô em uma fábrica de robôs Então, para pegar o Fortbyte, você precisa liberar o spray da categoria 85 do passe de batalha Quando você liberar, é só você ir até lá em cima do vulcão, lá na usina urbana, exatamente nesse canto Onde estou mostrando para vocês no vídeo Você encontra o Fortbyte para pegar ele, é só usar o spray ali que você libera bem de boinhas Outra novidade é sobre o modo potencializador Ele foi lançado hoje por tempo limitado e diz o seguinte na descrição É o modo solo, tá? Esse modo é jogado em duas fases Na primeira fase, ressurgimentos ao ser eliminado estão ligados E usar itens de escudo aumenta a capacidade máxima do seu escudo Após um período, ressurgimentos são desligados Nessa hora, os escudos serão recarregados automaticamente Os jogadores restantes terão que lutar até o fim Observação, entrega de suprimentos contém uma tonelada de saques de escudo Manos, esse modo eu acho que é muito interessante, né? Tô jogando aí na gameplay de fundo Tipo, quando você usa escudo no começo Você pode ficar, sei lá, com um mil de vida Uma parada muito diferenciada, com certeza Um modo é pra você experimentar aí por um tempo limitado E outra novidade também é sobre a arma que voltou do cofre aí por 24 horas A arma escolhida hoje pela Epic Games foi o revólver de 6 tiros Então, essa arma voltou por um dia apenas no jogo Eu não curto tanto ela, de qualquer forma, se você gosta, aproveite bem aí E outra novidade também é sobre o desafio, né? Lançado hoje aí do evento de verão O desafio é bem simples É para você fazer manobras no driftboard com o envelopamento Trópicos Neon Para ganhar o spray do peixoto surfista Ou seja, você tem que ter liberado o envelopamento Trópicos Neon Que você libera mesmo, né? No desafio desse evento de verão Então, quando você liberar, é só você equipar ele nos veículos E depois é fazer manobras no driftboard que você pega Aí o spray do peixoto bem bacana E rapaziada, outra parada que eu separei nesse vídeo É sobre Stranger Things Para quem não percebeu, hoje já se encontra lá no Super Shopping Portais de Stranger Things Exatamente, aqueles portais, né? Sombrios que levam você ao mundo invertido, tá ligado? Ou seja, quando você entra num portal, você transporta para o outro lado Aí do Super Shopping mesmo E são portais, tipo, que não levam você muito longe Já que fica tudo dentro, né? Do Super Shopping E lá dentro do Shopping também tem alguns sorvetes Em que você pode, né? Conseguir vida consumindo eles, ok? Então, para quem não está ligado Amanhã vai ser estreado a terceira temporada da série Stranger Things Ou seja, é bem possível que amanhã de noite na loja Skins da série sejam lançadas no jogo, tá? Porque não custa lembrar que eu já falei aqui no canal Que skins aí dessa série foram encontradas dentro dos arquivos, tá? A imagem delas não foi vazada por meu nome Já foi vazado aí pelos líderes De qualquer forma, se tiver outra novidade, é claro Eu vou trazer aqui no canal para vocês E manos, agora falando uma notícia bem bacana Ontem eles anunciaram um novo concurso Com premiações bem interessantes Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Chamando todos os artistas Começamos hoje em nosso Discord O concurso Desenho Magistral A sua chance de mostrar seu talento Criando uma skin de Fortnite Entre em nosso canal Veja as regras e participe Então na descrição do vídeo Vou deixar o link do Discord deles Para você entrar lá e ver as regras Do concurso Tudo Certinho Só que tem uma coisa Para participar Você tem que ter acima de 16 anos E residir em um desses países aí Infelizmente não tem Portugal na lista Ou seja, o concurso não está valendo Para quem mora lá em Portugal E um detalhe interessante É que é apenas um envio por pessoa Ou seja, capricha bem nesse desenho de skin É para você conseguir uma premiação bem interessante E o período de inscrição no concurso Tem início no dia 2 de julho Começou ontem E termina no dia 10 de julho Ou seja, até a semana que vem Beleza? E as premiações são as seguintes Um grande prêmio de 10 mil V-Bucks No primeiro colocado O segundo colocado Ganha 5 mil V-Bucks O terceiro colocado 2.500 V-Bucks E terão 3 premiações Para quartos colocados Mil V-Bucks Para cada quarto colocado aí São premiações bem bacanas Então se você gosta de desenhar Até isso a chance De mostrar seu talento Fazendo uma skin aí Do Fortnite Mas como eu disse antes Confere o link Vou deixar na descrição do vídeo Do Discord deles Para você entrar lá E ver as regras Tudo certinho Já que são muitas regras Aí do concurso Ok? Boa sorte para todo mundo Que for participar aí Agora trocando um pouco de assunto Falando sobre o cenário competitivo do jogo Hoje a Cloud9 Anunciou um novo time de Fortnite Olhem só o que eles colocaram no Twitter A Cloud9 está de volta ao Fortnite Estamos felizes em anunciar O time dos sonhos Composto por Dracons, Blackouts, Knicks e Snow Exatamente Três brasileiros fazem parte agora Do time da Cloud9 de Fortnite Uma parada muito, muito da hora mesmo Lembrando que agora No final desse mês Vai ter a final da Copa do Mundo O Knicks e o Dracons Foram classificados Então eles já irão representar Sua organização E a Cloud9 Para quem não sabe É uma organização gigantesca Aí no cenário gamer Mundialmente conhecida Então hoje chegou o fim Desse mistério Muita gente estava na dúvida Um tempo já em qual time Que esse pessoal ia entrar Já tinham especulações sim Sobre a Cloud9 Mas nada confirmado E hoje finalmente Eles foram anunciados Como membro dessa organização E é muito bacana Ver que a Cloud9 Está postando nos brasileiros Por isso Boa sorte Blackouts Dracos e Knicks Com certeza Estamos na torcida Para vocês representarem Muito bem O cenário competitivo Do Fortnite Boa sorte de verdade Para vocês E bom Outro assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre esse post Feito lá no Reddit Pelo usuário NoteCasM Acho que é assim que se fala Ele fez um post Mostrando um bug Bem chatinho Que acontece com o loot Do jogo Que você não consegue Pegar uma arma no chão Olhem só esse vídeo Como é isso Como é isso Como é que todo mundo Ele já foi Desde o patch Tipo Eu só quero Pegar o peito Tipo 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 Eu estou literalmente Seguindo Tipo 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 Por favor Tipo 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 Como deu pra ver, o cara não conseguiu pegar a arma De jeito nenhum, né Ele mirou na Scar, separou os itens do chão Ficou bem perto, mesmo assim Não conseguiu pegar o item E foi logo com a Scar dourada, né Tinha tantas outras armas piores ali E foi logo a Scar que foi bugada, né Coitado do cara Eu achei esse vídeo bem engraçado, mas é claro que é um bug muito chato E pela quantidade de comentários Muita gente, pelo visto, está sofrendo com esse bug Ultimamente também Eu pelo menos não lembro de ter sofrido com esse bug Mesmo assim, né, comenta aí se você sofreu com esse bug Aí nos últimos dias E é claro, né, esperamos que em breve ele seja corrigido aí no jogo E por fim, curiosidade, o último assunto que eu separei nesse vídeo É uma notícia que não tem 100% a ver com o Fortnite Mas eu acho bem bacana compartilhar ela aqui com vocês Já que fala sobre os games em geral Olhem só o que diz aqui Smartphones são a plataforma preferida dos brasileiros para jogar Exatamente Um dado interessante foi levantado pela pesquisa Games Brasil Cujos resultados foram divulgados nessa segunda-feira de 1 de julho Ou seja, uma pesquisa super recente Além de a maioria dos jogadores de videogame do Brasil serem mulheres Uma parada que eu achei muito insurpreendente, né A plataforma de preferência do país não são os consoles ou PC Como muita gente imaginaria Mas sim os smartphones E a preferência pelo aparelho é bem grande Cerca de 83% dos entrevistados revelaram que jogam em seus smartphones Contra quase 49% em consoles E cerca de 42% em computadores, né Notebooks e desktops E 83% não é pouca coisa, né Praticamente todos os entrevistados jogam alguma coisa no celular Eu no caso faria parte dos outros 17% Já que eu não jogo nada no meu celular Pra falar a minha verdade, né Eu particularmente nunca gostei de jogos de celular Sempre preferi jogar no PC ou no console Mas enfim, pelo que parece os BRs adoram jogo mobile Há três fatores principais que fazem com que o smartphone tenha se tornado um aparelho preferencial entre os gamers Primeiro, cada vez mais jogos realmente competitivos estão sendo lançados para a plataforma móvel Considerado o celular como o lugar antes apenas de jogos casuais Como Candy Crush ou Flappy Bird É praticamente uma heresia Já que cada vez mais jogos com gráficos poderosos e alto potencial competitivo Têm sido lançados para essas plataformas Como são os casos de Fortnite e PUBG Isso com certeza é 100% verdade Uma vez os celulares não rodavam praticamente nada de jogo O primeiro celular que eu ganhei, por exemplo, rodava somente Tetris e um jogo da cobrinha muito louco lá Celulares medianos hoje em dia rodam jogos muito mais pesados Mostrando a revolução tremenda dos aparelhos e smartphones em relação aos jogos O segundo ponto é o fador mobilidade Com a melhoria da internet 4G É possível jogar esses games no ônibus ou mesmo em qualquer intervalo de trabalho ou entre aulas O que faz com que em um mundo onde todos possuímos cada vez menos tempo para ficar em casa O celular se torne não apenas uma ferramenta de comunicação Com o mundo, mas também a principal forma de desestressar da correria do dia a dia Com uma jogadinha rápida Isso é permitido pelo terceiro fator O fato de a grande maioria das pessoas possuírem um celular Mesmo aqueles que não tem condições de comprar um videogame Conseguem parcelar um celular em diversas vezes no crediário Permitindo assim com que o smartphone seja a forma mais comum de alguém Ter seu primeiro contato com o mundo dos videogames E isso também é claro, é super verídico Eu conheço muita gente que não tem um console Não tem um PC gamer Tem somente um celular que faz praticamente tudo Inclusive rodaram jogos bem bacanas Isso mostra que os smartphones cresceram demais no cenário gamer na última década Uma vez só se jogavam jogos no PC e nos consoles, literalmente Mas agora os smartphones já dominaram o cenário gamer mundial Enfim, deixe nos comentários se você gosta de jogar nos celulares Ou se você ainda prefere jogar no PC ou no console Deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa notícia, ok? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui nesse vídeo O que você espera aí desse evento de Stranger Things Pelo que parece, já começou nos portais aí sombrios aí no Super Shopping E também comente o que você achou do modo potencializador lançado hoje aí por tempo limitado E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E mande para os seus amigos também que adoram desenhar skins do jogo Para eles querem saber desse concurso, né? De desenho de skins, com certeza vai gostar de participar E quem sabe ele ganhe uma premissão bem bacana também em V-Bucks aí na conta Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!